Aí passou uns dias, o Abraão falou para a mulher, Deus falou que eu vou ter um filho. Aí a mulher falou, mas está demorando essa promessa, vamos dar uma força para Deus? Não faça isso. Não queira, meu irmão, se meter em coisa de Deus. Você vai do mar para a sua cabeça. Está aí, ó, o Ramás, os árabes, estão aí, veio de lá, dá aquela forcinha para Deus lá. Eu vou dizer uma coisa bem clara aqui, de modo muito vívido, para não haver distorções. Se você está confuso com uma coisa que Deus falou para você, não dê um passo em falso. Fica no seu lugar, ora e espera Deus falar com você. Aleluia, é verdade, Senhor. Se Deus falou com você alguma coisa particular na sua vida e você tem dúvida, aquilo está arrefecendo-se, aquilo está esfriando, não deixe a coisa esfriar. Vai aos pés de Jesus. Jesus, falaste isso comigo, Jesus, há dois anos, há um ano, há dez anos. Jesus, aquela promessa é real, vai acontecer, fala comigo, Jesus.